Ai que maravilha gente, aí ó, pode ver o rostinho do pessoal que vem aqui, é tudo gente feliz, porque quem doa, quem faz a sua parte, quem colabora, tem solidariedade, esperança, tá sempre bem, olha a pele desse povo, a felicidade, a cara boa, e vai ficar melhor ainda, a minha cara vai ficar muito melhor, pera, eu não acredito que eu vou ter que ficar, vamos ter que fazer essa... Vai acontecer mais cedo do que você pensou, meu Deus, olha, eu quero agradecer, ai meu Deus, vai acontecer mesmo, eu acho, deixa eu ver de novo, Olha isso! Ai agora, vai ficar de cueca, vai ficar de cueca, pera, é pra te ver, sem vestido eu fico até pelado, não tem problema, pera, deixa eu ver, deixa eu segurar assim, ó, Vamos, vamos virar junto, expectativa, posso mostrar? Quatrocentos e noventa e dois mil reais da Caedu Moda Gente, que maravilha! Claro! Boa noite! Estou muito emocionada, é um orgulho gigante a gente estar aqui, porque na realidade a gente traz esse cheque, mas esse cheque fica pequeno, perto de... Tanto que a gente é abençoado, tanto que a gente leva energia boa para a nossa empresa, e ela cresce cada vez mais. Para quem não conhece, a Caedu são 48 lojas de moda, vende para toda a família, com preço super bacana, e é graças ao carinho, né, e a confiança dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, que é possível a gente estar aqui. Olha, é o povo realmente compartilhando, fazendo parte dessa corrente, na sua loja, na Caedu Moda, na sua rede de lojas, né, todo mundo participou dessa corrente do bem, são quatrocentos e noventa e dois mil reais, e a gente já está em nove milhões e quinhentos e sessenta e sete mil, e a gente vai trocar de roupa! Danilo, a gente vai trocar de roupa! Tem mais, tem mais! Tem mais? Tem mais! Mentira! Tem mais! Tem mais? É, lembrando, lembrando... Vou levar um chequinho para o banco, né? É, este cheque e este aqui será recebido pelo Itaú, o banco oficial do Teleton. Representar, aqui, tem mais um! Tem mais, tem mais! O que você está indo, Rosa? Tem mais! O que você está indo, Rosa? Tem mais um aqui, tem mais um! They're laughing! Tem mais um! Boa noite! Então, em nome dos colaboradores da Caedu, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de participar do Teleton, aliás, essa é a segunda vez que nós estamos participando, então, para nós é uma satisfação muito grande poder contribuir com as crianças e adolescentes assistidas pela ACD. Então, esse ano, a gente procurou fazer alguma coisa diferente dentro das nossas lojas, e criamos um projeto com a venda de camisetas, com os mascotes da ACD. E parte da receita da venda dessas camisetas está sendo doada agora, também, nessa noite. A gente queria doar um cheque para vocês. Então, vamos... Espera aí, calma, calma. Esconde, esconde! Ai, mas... Será que eu estou preparada para trocar de roupa mesmo, gente? Vamos mostrar isso aí. Então, já que vai, vamos logo, né? Vai, mostra esse cheque! Deixa eu ver... 71 mil reais! Tá chegando a hora! Tá chegando a hora, Lívia! Tá chegando a hora! Tá chegando a hora! Posso falar outra coisa? Vai! Eu quero muito ajudar a ACD, e também quero ver você trocar de roupa comigo. Ah, eu também quero ver você trocar de roupa comigo. Então, em nome do De Noite, estou doando mais 20 mil agora. Gente, muito obrigada pela doação de vocês, que foi realmente muito especial, e colaborou e compartilhou por uma coisa muito especial, que eu vou ver a cueca aqui do Danilo também. Eu vou levar lá, eu vou levar lá. Para o banco. Então, para colaborar, para ele vestir, colocar o seu vestido. Tem mais? Tem. Tem curtir a nossa página. 20 mil curtidas, mais um real em cada curtida até o final da noite. Muito obrigada! Obrigada! Vocês fizeram parte de algo muito bonito para ajudar a manter os 15 centros de reabilitação, mais um hospital. Esse dinheiro não é só fazer, né, gente? Tem que manter, tem que manter a qualidade dos serviços que hoje o pessoal vem de fora do país para buscar a tecnologia que tem hoje no Teleton. Então, é muito importante esse dinheiro para manter a qualidade e atendimento dessas unidades. São 15 mais um hospital.